Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil É... eu tô cansado Eu ainda não passei a palavra, não, pra você encerrar, calma A gente vai se recompor Eu ainda sou o presidente, nomeado pela Ilona Não, então, porque eu pedi pra passar pra nesse momento, então Que a gente tá emocionado que a coisa realmente aconteceu Confesso que eu tive algumas dúvidas ao longo do caminho Eu não acreditei até agora Porque é difícil os custos, o trabalho todo Então, passando a palavra pro Renato encerrar oficialmente o evento Eu já passo agradecendo muito imensamente por todo o esforço que você fez Enquanto a gente ficava dando pitacos via internet Obrigado, Renato Bom, eu ouvi do Aldo Zayden Que se emocionou bastante aqui ao se demitir do Ministério da Saúde Um comentário muito interessante Ele fez no singular, mas eu acho que deveria ser no plural Se dirigindo às pessoas que organizaram o congresso Eu vou reproduzir isso que ele falou Que nós somos as pessoas que não sabiam que era impossível e fizemos E fomos todos, enfim, como eu falei na abertura Não tem nem muito sentido agradecer pessoas Porque foi tanta gente que contribuiu pra acontecer isso Que na verdade é um parabéns coletivo Uma coisa que é importante dizer É que desde o seu... E agora eu vou dizer uma coisa que não é tão emocionante assim É quase que um registro importante a ser feito Em função do que tem sido dito sobre o congresso É que desde a sua... Do seu projeto que foi submetido a CAPES Está escrito lá que o projeto ele parte do pressuposto De que a atual política sobre drogas fracassou Isso está no projeto que foi enviado a CAPES E lá no projeto também diz que nós iríamos discutir aqui A regulamentação... Propostas de regulamentação do uso medicinal Recreativo e religioso da maconha Enfim Eu ouvi aqui críticas Que eu considero críticas pertinentes Que talvez tenha faltado um pouco mais Na presença na mesa De pessoas que lidam no dia a dia Com as pessoas que sofrem com o problema da droga E ninguém aqui negou isso O grande objetivo desse congresso Na verdade é que a gente pudesse usar o conhecimento Em favor de lidar com dois grandes sofrimentos que existem Que são os sofrimentos causados pelas drogas Quando elas são abusadas e chegam a esse ponto Que são os sofrimentos causados pela atual política Que é uma política violenta Uma política que não usa o resultado como um parâmetro Para se justificar E tem uma outra dimensão dessa questão Que é a dimensão espiritual A dimensão da miséria existencial Da miséria material Que também é algo que tem que ser olhado Em relação ao problema das drogas Então, dito isso É importante dizer que nós tivemos 137 trabalhos que foram submetidos Para o pôster Nenhum deles sofreu nenhum tipo de direcionamento Em relação ao posicionamento Sobre qualquer forma que seja em relação à lei Além disso, as pessoas que falaram aqui Isso está registrado, foi passada na internet Todas elas foram bastante ponderadas No sentido de indicar claramente Que há riscos no uso de drogas A questão aqui é sobre a maneira De reduzir essas desgraças Então, a motivação aqui Não é uma motivação de embate De marcar posição ideológica Ou como disseram para mim Que há um conflito de interesses Porque há pessoas que falaram aqui Que são usuários de maconha Bom, a mesma coisa que você Radicalizando, se fosse assim Você não tinha que ouvir o réu Num julgamento Porque ele teria conflito de interesses Em se defender Então, vai desempenho A outra coisa que se levantou Foi o fato de termos aberto espaço aqui Para a manifestação dos movimentos civis Que atuam na organização da Marcha da Maconha Na organização, enfim, de vários aspectos Que diz respeito A afirmação dessas pessoas Do desejo de serem escutadas Porque, afinal, nós temos aí Todo mundo falando pelo bem delas E por que não escutá-las Já que são adultos Inteligentes Normais Humanos Enfim, dignos De ensinar bastante coisa A nós também Que somos acadêmicos E, na verdade, não foi um congresso Embora tenha sido um congresso acadêmico No sentido de ter ensinado bastante a todo mundo Não foi um Um dos objetivos do congresso Foi tentar diluir essa barreira Entre as visões De todos os níveis De todos os tipos Nós tivemos aqui policiais Enfermeiros Psicólogos Juízes Enfim, foi uma coisa bastante plural E a gente conseguiu Trazer essas pessoas E ter essa visão Multidisciplinar Obviamente, a gente não conseguiu Abordar todos os aspectos E... O Charles já está aqui Tá A gente... Vou acabar de falar Depois, pedindo pela internet Para ler a carta de novo O pessoal da internet Quer ouvir de novo Agora, eu perdi o rumo Ah, sim O que é importante dizer também É o seguinte Que, assim como é importante A gente diluir Essa distância Entre... E esse estranhamento Entre a academia Ou a visão técnica E a sociedade Também é importante A gente tentar aproximar As visões diferentes Deixando para trás Esse clima De animosidade A gente tem que ter Uma maturidade Para poder conversar Com o diferente O Siddhartha falou Do Proerde A presença do Pessoal do Proerde Aqui vem de uma experiência Pessoal minha Que eu tive um debate Com o Cabo Lucena E eu não sabia Que eu ia ter que debater Com alguém na PM E quando eu estava Esperando na rádio Achando que ia ser Uma entrevista E eles chegaram O meu Até então desconhecido Mentira Não era desconhecido O meu grande preconceito Com relação à polícia Se manifestou E eu fui para esse debate Com o espírito armado Comecei o debate Com um tom Que causou estranhamento Ao meu próprio ouvido Que não é a minha natureza Eu fui um pouco arrogante E assim Do alto do meu PHD Eu fui desmanchado Pelo cara Simplesmente pelo tom Da voz dele E aí Eu percebi Essa Como Na verdade Esse é o ponto Mais importante Para nós agora Não adianta a gente ficar Engrossando a linha Do lado de cá A gente tem que conseguir Avançar A conversa Com o outro lado A gente tem que descobrir A forma De falar com as pessoas Sem que a gente Passa a ideia De que nós estamos Querendo ameaçar Uma segurança Na verdade A gente está pensando Que existem Muitas inseguranças Nessa história E poucas delas São vistas E as que são vistas São combatidas Com bomba Então Isso não está resolvendo Muito a história Bom Bom Eu vou Terminar Porque acho que está Todo mundo aqui Cansado E satisfeito Eu creio E Ah Dizer mais uma coisa Que nós convidamos Nós tentamos Ampliar mais ainda O debate Convidando pessoas Que tem visões Com relação A lei Como eu falei Esse congresso Partiu do pressuposto De que o atual modelo Está falido Nós convidamos Pessoas Que defendem O atual modelo Para participar Esses convites Estão Devidamente Documentados Eles foram Mandados Para mais de uma pessoa Ao mesmo tempo De forma aberta E transparente Uma das pessoas Que foram convidadas É o Osmar Laranjeira Ó E o Ronaldo Terra Também Com todo respeito aos dois Foi um lapso Mas eles não vieram Como vocês perceberam Eles não foram os únicos A gente realmente Tem que tentar Falar com todo mundo Porque Enfim O objetivo Não é criar novos inimigos É gerar paz Então a gente tem que descobrir A maneira de conversar Isso é muito difícil Quando você faz Um congresso desse E sai na mídia Que tem Narco Sindicalistas No congresso Quer dizer A gente vai ficar nessa Até quando Pelo amor de Deus Sabe Somos ou não somos Maduros Civilizados E inteligentes O suficiente Para Parar com essa Palhaçada Pelo amor de Deus Vamos conversar É isso que eu tinha Para dizer Obrigado